Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Já Contei! E esse é o Babado das Onze, um giro rápido nas redes sociais dos nossos youtubers favoritos. Edu e Fih do canal Diva Depressão contaram no seu canal no YouTube e também no Twitter que esqueceram a sua câmera em um carro do Uber e que ao entrar em contato com a empresa não conseguiram um retorno que resolvesse o seu problema. Disseram que estão sem a sua câmera e que, portanto, vai ser muito complicado gravar os vídeos. Disseram também que no momento não tem condições para comprar uma nova. No vídeo eles também fazem um apelo para que quem encontrou a câmera a devolva. E após ser apontada como a fera de Neymar no último domingo, Gabriela Versiani, que é modelo e também tem um canal aqui no YouTube, sofreu muitos ataques em sua conta no Instagram. Fãs do casal Neymar e Bruna Marquezine foram até a conta no Instagram da Gabriela Versiani e fizeram vários comentários de ódio contra a modelo. E Karen Bachini está em viagem a Bali e tem postado muitas fotos nas suas redes sociais. Mas um fato curioso nas suas fotos é que muitos seguidores questionam quem tem tirado as suas fotos, pois nas suas publicações no Instagram ela aparece sempre sozinha. E falando na Karen Bachini, ela recentemente publicou um vídeo no seu canal falando sobre um procedimento estético. O vídeo dividiu opiniões. A maioria dos seguidores elogiaram o fato dela fazer as fotos do antes e depois sem frescura. Entretanto, alguns criticaram o fato das medidas serem colocadas como fato importante, uma vez que o público é formado em sua maioria por jovens. Falaram também sobre a redução de medidas não ser algo permanente e tão eficaz nesse tipo de procedimento. E foi divulgada uma imagem onde Luísa Sonza e o Whindersson Nunes aparecem com as suas novas tatuagens. Os dois fizeram tatuagens semelhantes. Falando na Luísa Sonza, ela mostrou no seu Stories que agora conta com a ajuda de uma stylist. E o Caio Novaes, o Ana Maria Brog, postou no seu Instagram que saiu para jantar ao lado de sua então ex-namorada, Má Pérez. Disse também que estava tentando ali reconquistar, mas que ele não estava se saindo muito bem. Bom pessoal, esses foram os babados das 11. Eu espero vocês aqui, sempre, às 11 horas da manhã. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe.